Salve, salve nação tricolor, vamos que vamos para mais um vídeo Teclas Daniel na área, terça-feira com informações e notícias do São Paulo e amanhã já tem jogo novamente, o São Paulo vai enfrentar o Cuiabá no Morubis às 8 horas da noite com transmissão do Premier e já quero ser o palpite aqui embaixo quanto que vai ser o jogo do São Paulo nesta quarta-feira pessoal e olha só, teve anúncio oficial hoje no São Paulo, um novo contrato foi assinado, entrevista do Carlos Belmonte vamos repercutir o que ele disse de mais importante nessa entrevista que ele concedeu ontem vamos falar do Alexandro, falar também do Thiago Mendes, o Wellington e muito mais para você aqui nesse vídeo e também o treino de hoje em São Paulo, como é que foi mais ou menos o São Paulo se preparando, encerrando a preparação para enfrentar o Cuiabá vídeo imperdível para você mais uma vez, mas antes eu peço para você com muito carinho para deixar aquele likezão agora no canal e também se inscrever em nosso canal, pessoal, você ainda que não é inscrito, porque atingindo a marca de 210 mil inscritos eu vou escolher uma pessoa que participa aqui do canal para levar um presente, uma camisa do nosso São Paulo Futebol Clube e você que participa sempre do canal pode ser um dos ganhadores aí ou do ganhador quem sabe o Teclas aumenta para dois ganhadores, vamos ver, vamos ver como que vai ser igual eu fiz na marca de 200 mil, tá? na tela para vocês o Lisieiro, olha só rapaziada, participando do treino de hoje em São Paulo já integrado no elenco do tricolor paulista ele participou ali da rodinha, né? que dá aqueles tapinhas em quem está fazendo aniversário hoje foi aniversário do Galope e também do Wellington Rato e o Lisieiro brincou um pouquinho lá e já meteu um tapão na orelha dos aniversariantes do dia, hein? é, o Lili já está entrosado com a turma e já está até brincando de resenha ali, dando tapão é, Lisieiro aí, rapaziada, voltou, hein? e aí, bota fé nele? já comenta aí no vídeo porque batendo a marca de 210 mil inscritos você pode ser aí um dos sortudos igual foi o Levizão que está aí na tela para você quem ganhou a camisa de presente do canal Teclas Daniel da marca de 205 mil inscritos ele mandou uma fotinha aí para a gente fazendo aquela pose a lá, jogador Levi Santos valeu, Levizão, obrigado pela foto e obrigado aí por participar sempre do canal é, rapaziada, marrento Levizão, hein, mano? abraço, Levizão, tamo junto e fique agora com o treino de hoje em São Paulo e a gente já volta, se liga aí o São Paulo finalizou nesta terça-feira a preparação para a partida contra o Cuiabá no Morumbis às oito horas de quarta-feira pela décima rodada do Campeonato Brasileiro a primeira parte da atividade foi voltada para trabalhos técnicos com todo o grupo os atletas com maior minutagem no clássico contra o Corinthians partiram na sequência para uma série de exercícios com foco em recuperação muscular para os demais, Zubeldia e seus auxiliares orientaram um exercício de construção de jogadas o tricolor ocupa o sexto lugar no Brasileirão com 15 pontos em nove jogos é, tá aí pessoal o São Paulo encerrou os preparativos para o duelo desta quarta-feira e amanhã é obrigação você concorda com o técnico? é obrigação amanhã? comente aí, tá? e o São Paulo está pronto, hein, cara? a escalação provável é a seguinte Jandrei no gol Igor Vinícius Diego Costa Arboleda Wellington Alisson Luiz Gustavo Nestor Luciano Lucas E Caleri Esse é o provável São Paulo para enfrentar o Juventude amanhã quarta-feira no Morumbis, hein? praticamente é o mesmo time, né? do último jogo aí que o São Paulo entrou contra o Corinthians e o Zubiodi aí certamente gostou aí das peças e tal do esquema vamos ver como que vai ser amanhã o comportamento da equipe contra o Cuiabá eu vi muitos torcedores que não gostaram tanto da apresentação do São Paulo a forma omissa que foi tanto o treinador como os jogadores na partida porque dava para o São Paulo vencer principalmente depois com um a mais, tá? tá aí o tricolor escalado e o Jandrei, né? que foi polêmica no último jogo e tal falhou ou não a gestão do São Paulo, né? a diretoria alega, pessoal que não houve falhas do Jandrei e tal estão contentes com o jogador do São Paulo a tendência que vai continuar normalmente aí nessa sequência de jogos sem o goleiro Rafael, tá? pessoal, olha só um detalhe importante o jogo com o Juventude que será no dia 20 de julho teve uma mudança de estado, tá? e vai ser disputado em Brasília no estádio Mané Garrinche então você, torcedor são paulino que mora em Brasília vai poder acompanhar mais um jogo do São Paulo de pertinho aí, tá? dia 20 de julho São Paulo e Juventude em Brasília legal aí pra nação São Paulina, né? o Juventude já acabou vendendo o mano de campo e foi bom pro São Paulo e aí é mais três pontos né, rapaziada? e nesta terça-feira o São Paulo fez um anúncio oficial hein, meus amigos anunciou a renovação contratual do zagueiro Sabino o contrato era válido até o dia 20 de junho agora e acabou estendendo para até o final deste ano com o aval do Zubiodia e pra acontecer a renovação contratual o São Paulo ainda teve que aumentar um pouquinho o salário do Sabino galera, o jogador se eu não estiver enganado atuou 23 ou 28 minutos apenas com o São Paulo e mesmo assim o tricolor renovou o contrato com o zagueiro Sabino aí, foi uma boa? não? comente aí quero muito sua opinião aqui no vídeo é mais uma renovação um pouco sem sentido um cara mal jogou temos o Matheus Belen no elenco que também não tem oportunidades que poderia acabar tendo chances e tal mas o São Paulo renovou com o Sabino comente aí é um negócio bem complicado de tentar entender né pessoal e olha só falar um pouquinho do Carlos Bomonti a entrevista dele ao canal Arquibancada tricolor no dia de ontem e vamos repercutir os principais trechos com vocês agora aqui no vídeo ah, mas antes eu preciso agradecer aos membros do canal Teclas Daniel uma galera top que já está há mais de um ano fortalecendo o nosso trabalho gratidão demais pessoal vocês não tem noção o quanto ajuda está aí uma lista na tela para vocês e mais uma galerinha que já está há um tempo bem significativo e aí mais uma galerinha agora que está há um tempo bem significativo aqui no canal e ao longo dos vídeos a gente vai mostrando mais algumas pessoas que também estão inscritos com o menor período quem está chegando e tal cara, brigar demais sem palavras rapaziada bora lá então Carlos Belmonte falou do William Gomes e também o atacante Henrique da base de São Paulo a situação atual contra atual dos dois jogadores se liga aí agora na tela abre aspas o William por coincidência também é do Pitombeira então a gente já está tocando a negociação está bem avançada acho que em breve a gente anuncia a ideia é fazer por quatro anos mas está bem avançado a relação é boa e a coisa está andando muito bem o Henrique é a mesma situação mas a gente só pode assinar em novembro porque é quando ele faz 18 anos para a gente assinar um novo contrato com ele mas também já estamos em negociação e vai dar certo são duas joias que a gente acredita que ao longo das próximas temporadas vão nos ajudar muito fecha aspas bom pessoal pelo que ele disse nas próximas temporadas eu sinceramente esperava ver o São Paulo lançar uma joia agora igual faz aí os nossos rivais Corinthians Palmeiras Flamengo vários times utilizam jogadores com uma certa frequência sobe joga atua aqui no São Paulo é bem difícil acontecer isso então eu sinto um pouco de falta também desse detalhe subir o moleque logo dar sequência jogar William Gomes quando o Dorival estava pedindo passagem jogando subidinha chegou e nem utilizou praticamente o moleque então eu sinto falta disso mas o Belmonte garante que está muito bem as conversas para renovar o contrato com as duas joias do São Paulo e a situação do Wellington se liga ao que ele disse agora confere aí abre aspas consideramos o Wellington um jogador muito importante por isso estamos tentando renovar nós fizemos cinco propostas ao longo de um período mas não é ao longo de um ano são dois anos que estamos tentando a renovação o salário do Wellington está defasado há muito tempo porque não conseguimos renovar temos mais uma reunião marcada com o empresário do jogador esta semana eu trato como um negócio o empresário busca o melhor possível para o atleta e nós para o São Paulo dentro do limite financeiro fecha aspas bom pessoal a relação aí de acordo com o Belmonte com o agente do Wellington o próprio jogador também é uma relação boa tá eles vão sentar novamente para tentar essa renovação contratual por mais que ele cria assim uma expectativa de poder conseguir a renovação nos bastidores o que dizem é que o negócio está bem complicado então vamos ver como que vai ser o trabalho do Belmonte em esse período se ele vai conseguir contornar essa situação e vai conseguir a renovação do Wellington vamos falar do Alexandre rapidinho pessoal ele falou que o lateral esquerdo está no Brasil ainda indeciso se vai jogar aqui no Brasil ou não que no primeiro momento a intenção do Alexandre é atuar na Europa tudo o que falamos para vocês nesse período de novela do Alexandre e tudo mais ele confirmou nessa entrevista e se ele voltar para o Brasil ele vai dar preferência para o São Paulo ele vai primeiro ouvir a proposta do São Paulo o São Paulo vem monitorando a situação dele nesse período e vem conversando também com o empresário do atleta confirmou também que toda a família dele é São Paulino e tal e ele diz também que não tem nada a ver a contratação do Alexandre com a saída do Wellington que o São Paulo quer ter três laterais esquerdos no plantel que seria o Wellington o Patrick e o Alexandre chegando igual tem nas laterais direita o Moreira Rafinha e também o Igor Vinícius vamos aguardar é um nome que o São Paulo deixou bem público que tem o interesse mas até o momento nada de tão avançado o que está avançado mesmo é o Thiago Mendes pessoal trouxe para vocês a informação ontem que foi levada pelo Eduardo Afonso que o empresário do atleta que é o Pitombeira vai tentar convencer o Al Rayan o time do Catar para rescindir o contrato caso não rescinda eles vão tentar uma investida financeira ali para o São Paulo ter o Thiago Mendes já a partir da próxima janela no dia 10 de julho pessoal e o Belmonte também disse nessa entrevista pessoal que o São Paulo tem um valor possível para pagar e bancar o Thiago Mendes e o São Paulo já ofertou esse valor ao Al Rayan do Catar já foi feita a oferta segundo o Carlos Belmonte que foi encaminhada ao Paulo Pitombeira em papel timbrado e ainda não tem um posicionamento sobre essa proposta segundo o Belmonte qualquer nova atualização eu venho deixando você aqui super bem informado e agora para fechar pessoal o Belmonte batendo no peito dizendo que é bom e tudo mais como gestor e a pergunta foi feita o que qualifica ele a ser um diretor de futebol do São Paulo se liga agora na resposta do Carlos Belmonte abre aspas o que me qualifica a ser um diretor do São Paulo é a minha trajetória de vida eu sou formado em economia e jornalismo eu fui gestor por onde passei na minha vida toda eu fui chefe de reportagem e sou e me orgulho muito disso e essa é uma outra qualidade que eu tenho eu sou chefe de reportagem com o período mais longo da história da Jovem Pan como também eu já estou me tornando um diretor de futebol com muito tempo estão 3 anos e meio quem ficou 3 anos e meio como diretor de futebol do São Paulo porque sem modéstia nenhuma eu sou bom de gestão eu sou muito bom de lidar com a gente o que eu faço melhor é lidar com gente é gerir pessoas e quem está no futebol precisa óbvio ter formação intelectual para dirigir o futebol você precisa entender então você precisa ter formação intelectual e eu tenho eu estudei para ser diretor eu li muito sobre o que agem os diretores de futebol como é o diretor de futebol na Inglaterra como é o diretor de futebol da Espanha como eles trabalham como funciona o futebol no mundo eu me preparei individualmente eu tenho nível intelectual para me preparar individualmente e como gestor eu tenho uma história de gestor fecha aspas e aí o que você achou dessa parte da entrevista Carlos Belmonte batendo no peito que é bom uma pessoa que bate no peito e fala várias vezes que é bom que é bom que é bom eu acho que não é tão legal isso mas eu quero saber a sua opinião o que você pensa referente a essa fala do Carlos Belmonte vou ficando por aqui pessoal este é o vídeo um grande abraço para vocês e até a próxima valeu